Olá pessoal, tava trabalhando aqui ó, esticando uma cerda aqui, acabei de encontrar um animalzinho, de ver um animalzinho, show de bola ali, vou mostrar pra vocês, olha só pessoal, um ratinho, olha só, vou mostrar pra vocês direitinho, porque ele é fofo, olha só, vou tirar essa madeira aqui, olha só, tava trabalhando aqui agora, vi ele, vou mostrar pra vocês em detalhes ele aqui, olha só, ele é um daqueles bem pequenininhos, tenta tirar esse pau daqui, tá atrapalhando a visão, olha só pessoal, olha só, olha só, vou diminuir pra vocês, vou aproximar dele, olha só que fofo gente, que ratinho fofinho gente, lindo né, olha só a galera, olha na carinha dele, não é um rato horrível não, é lindo esse, muito bonitinho né, ratinho bem pequenininho, não é porque ele é filhote não pessoal, porque a espécie dele é essa mesmo, desse tamanho mesmo, é o tamanho normal dele, pequenininho, olha só, vou voltar de novo aqui, vou aproximar pra vocês aí, olha só galera, fofura, olha só a carinha dele, que fofa, olha só, show demais pessoal, merece like, não merece um animalzinho lindo desse, canal Vê no Campo, canal que traz a natureza bem pra pertinho, e todos vocês, lindo esse animal né, é um ratinho, olha lá, o rabinho dele tá peladinho, o rabinho dele tá peladinho, lindinho, fofinho, muito bonitinho ele né, olha os olhinhos dele brilhando, quietinho, é capaz que ele tá com medo de filmar, mas é muito bonitinho ele né, só merece like aí, deixa like no nosso canal aí, que procura trazer a natureza pra pertinho de vocês, e a gente encontra uma oportunidade dessa, fazer um vídeo de um animal tão incrível como esse, muito bonitinho ele, muito fofo, olha só as orelhinhas dele pessoal, pequenininha, lindo, lindo, lindo ele, velho de um ratinho, pessoal, deixa like no canal, você que não é inscrito, se inscreva, fazer esse canal aí pra frente, muito obrigado a todos. Tchau, 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 tchau.